Por favor, pare de me chamar, não vou deixar você entrar Suas roupas já estão no saco, olha pra cima que eu vou jogar Até o Zé já tá avisado pra não deixar você subir Na meia volta junta sua traia, entra no seu carro e vaza daqui Você foi a maior furada, a maior mentira que eu me rasguei Por isso tô caindo fora, cansei, cansei Não pense que eu vou chorar, que eu vou te ligar pra falar de mim Meu coração nunca bateu, só apanhou do seu, então deixa assim Você vai chorar, você vai sofrer Vai pedir pra voltar, eu não vou mais querer Mas você vai chorar, você vai sofrer Vai pedir pra voltar, eu não vou te querer Você foi a maior furada, a maior mentira que eu me rasguei Por isso tô caindo fora, cansei, cansei Não pense que eu vou chorar, que eu vou te ligar pra falar de mim Meu coração nunca bateu, só apanhou do seu, então deixa assim Você vai chorar, você vai sofrer Vai pedir pra voltar, eu não vou mais querer Mas você vai chorar, você vai sofrer Vai pedir pra voltar, eu não vou te querer Você vai chorar, você vai sofrer Vai pedir pra voltar, eu não vou mais querer Mas você vai chorar Você vai sofrer, vai pedir pra voltar, eu não vou mais querer Mas você vai chorar Eu não vou te querer